Boa noite pessoal, tá escuro mas se acender a luzinha aqui ó Fica ainda pior que aí parece né Jesus, ô atrás e não é essa a intenção Pessoal vamos lá, eu tô fechando a oficina hoje com uma notícia triste, né Na verdade essa notícia triste já ocorreu tem uns dias E só hoje aqui tem uns dias não, tem, na verdade tem dois dias né Oi, terça-feira, hoje é quinta-feira E eu pensei em comunicar vocês pelo seguinte, tá Lembram de um escortinho que eu tinha noventa e três, se eu não me engano era o ano dele Era um escortinho noventa e três, bonitinho Eu vendi esse escortinho pra uma professora amiga minha, tá E roubaram esse carro na frente da escola onde ela trabalha, tá Câmeras pegou, tudo bonitinho, vamos ver se eu consigo colocar imagens aqui pra vocês Agregada a esse vídeo, tá O cara chegou com uma micha e furtou o carro na cara larga, certo Então por ser um escorte noventa e três, ele tá bonito, sabe Ele tava bem legalzinho Ele tava usando as rodas do MK7, né Ele tinha a regulagem de profundidade no XR3 que eu coloquei nele, certo E o painel que coube nele que ficou legal pra caramba foi o painel Deixa eu acender essa luz aqui, né, porque senão fica estranho Fica um escuritão dentro do carro E o painel que eu coloquei nele foi um painel de locos com ponta-giro, tá pessoal E meu, a gente, puta, o desespero foi tão grande Liga pra polícia, liga pra tanta gente Tenta sair atrás do carro, mas assim, né A gente não sabe onde procurar, né pessoal E seria mais pra ajudar ela a encontrar o carro mesmo Mais a documentação dela que tava dentro do carro, né Ela tava de mudança, então tinha muitos documentos pessoais dela dentro desse carro Seria importante fazer a recuperação desses documentos, né E eu queria contar com a ajuda de vocês Se for possível, tá A entrar em contato Eu vou deixar o meu telefone Eu vou deixar o telefone dela Se você, alguém viu o carro em algum lugar, tá Não tente abordar se tiver com alguém dentro, tá pessoal Não tente, que é muito perigoso isso Tá Quer dizer, se o cara teve a coragem de roubar um Scott 93 Quer dizer que ele não tem mais nada a perder na vida dele Entendeu É mais pra tentar recuperar mesmo parte da documentação dela Puder ligar pra polícia, denunciar Pra polícia militar A gente agradece E agradece muito, tá Então eu vou fazer uma emenda nesse vídeo aqui Eu vou fazer uma emenda do vídeo do carro sendo roubado Da placa do carro pra vocês, tá E um modelo, um escortinho dourado Não tem possível não achar um carro desse Tá Eu peço por gentileza pra vocês que avisem Caso topar com esse carro, tá Porque, mesmo porque é professora Cara, depende do carro pra trabalhar Mora longe, sabe É complicado Muito complicado falar desse tipo de assunto Né Então se vocês puderem ajudar aí Eu me agradeço no fundo do coração Tá bem, pessoal Muito obrigado aí E valeu pra quem puder dar uma força Obrigadão E valeu pra quem puder dar uma força Tchau E valeu pra quem puder dar uma força E valeu pra quem puder dar uma força Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.